Olá, meus amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Prova Concurso. Aqui estou o professor Brian, mais uma vez, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Levando o meu trabalho à Prova Concurso até você, legal? Que alegria e satisfação ter sua companhia. Se você não é inscrito, considera se inscrever no seu canal. E se você tem alguma dúvida sobre matemática, matemática financeira, estatística, raciocínio lógico e gostaria de tirar sua dúvida ou tem um assunto que você gostaria de ver, por favor, deixe aí no seu comentário, tanto eu quanto a minha equipe lemos semanalmente o comentário e o próximo programa de raciocínio lógico pode ser o seu, pode ser a sua dúvida que vai aparecer aqui no nosso programa semanal de raciocínio lógico, legal? Toda semana um conteúdo diferente, um tema diferente, focado nos principais assuntos de concurso público que roda o nosso país aí, tá certo? E na aula de hoje, na verdade, algumas edições do nosso programa, nós temos colocado luz sobre situações envolvendo matemática básica. E aí eu comento com a galera, de modo geral, que muita gente acha que matemática básica é aquela história de uma matemática fácil, tá? Mas a ideia do básico aqui é muito mais uma ideia de base, né? A ideia de ter um conteúdo chave, um conteúdo base para outras coisas que vêm depois, tá? E não de um conteúdo necessariamente fácil, e sim a base para outras coisas, legal? Bom, e na aula de hoje eu vou focar sobre o estudo de dízimas periódicas, tá? Trabalhar com dízimas periódicas, frações com dízimas periódicas, frações geratriz e dízimas periódicas é um assunto que muita gente tem dificuldade. Primeiro, porque trabalha muito com a ideia do decimal. Eu atendo muitos alunos, e tenho muitos alunos, e a gente vê que muitos deles procuram e são resistentes com o uso de fração. Então, eles costumam usar e sempre optar pelo decimal. Só que tem um detalhe, quando o número decimal, ele tem um número de casas finito após a vírgula, ok, 0,25, 3,12, 15,8, tranquilo. Mas quando você tem uma dízima periódica, são infinitas casas após a vírgula que seguem um padrão. E aí, como que você vai fazer as contas básicas usando um número que um dízima periódica, com infinitas casas após a vírgula? Aí não rola. É exatamente por isso que tem a chamada de a fração geratriz. Toda dízima periódica, ela tem uma fração que origina ela, chamada geratriz da dízima. Ora é mais fácil, ora é um pouco mais complicado, e é exatamente que eu vou mostrar pra você agora, ok? Vem comigo então, mais um programa começando, vamos lá. Dízimas periódicas é o tema. Veja, quando você pensa então numa dízima periódica, como eu disse, é um número decimal que tem um padrão, uma regularidade em seus algarismos. Vamos começar com a dízima periódica bem simples. Por exemplo, 0,111111. Veja, existem dois jeitos de apresentar essa ideia. Uma delas é assim, e a outra delas é colocando um número, uma barrinha em cima desse número que repete. Esse número que se repete, ele é chamado de período da dízima periódica. Se um número se repete, o período é um. Se dois números se repete, o período é dois, e assim sucessivamente. Muito bem. Quando você olha e pensa que é um número só, acredite, existe um padrão que é a ideia do um dividido apenas por um nove, tá? É fácil de mostrar por que que 0,111111 é um sobre nove. Olha só. Inclusive, essa dedução serve para qualquer número, qualquer dízima periódica. A gente faz o seguinte, ó, x é igual a 0,111111. Vamos pensar o seguinte, como é só um número após a vírgula que se repete, o padrão, eu então vou deixar dez vezes maior o lado esquerdo e dez vezes maior o lado direito. Assim vai ficar dez vezes a fração que eu quero é igual a 1,1111. Muito bem. Agora pense o seguinte, olha, 1,1111 é a mesma coisa que 1 mais 0,111111. Só que 0,111111 é exatamente o que nós chamamos de x. Então ficou 10x é igual a 1 mais x. E aí, claro, o x que está positivo vai para o outro lado da equação negativo. E aí ficou 10x menos 1x igual a 1. 10x menos 1x são 9x igual a 1 e o x é igual a 1 sobre 9. Aí está a dedução. Ou seja, se a dízima periódica fosse 0,2222222, ia ser basicamente 2 sobre 9. Se fosse 0,55555, seria 5 sobre 9. E assim sucessivamente. No entanto, se a nossa dízima tivesse dois algarismos, por exemplo, 0,23232323, aí não adiantava multiplicar por 10, eu ia ter que eliminar dois algarismos, o período é 2. E aí eu teria que multiplicar por 100 o lado esquerdo e por 100 o lado direito. Por isso, ao final, a nossa dízima periódica seria 23 sobre 99. Mudaria o padrão, tá? Se fosse, por exemplo, 0,345345345, são três algarismos que se repetem. Então seria 345 dividido por 999. Esse é, basicamente, o estudo das chamadas dízimas periódicas simples. Claro que tem mais avançadas, claro que tem problemas mais complicados. Se você quiser saber, por favor, escreve aí no comentário, parte 2, para a gente falar de problemas mais avançados, quando tem algum algarismo isolado e tal. Vale a pena conferir também. Se você quiser, posso fazer uma edição numa segunda parte. Bom, entendeu o que é dízima periódica? Existem os algarismos que se repetem, esses algarismos formam o padrão, a regularidade. Este padrão é chamado de período da dízima. E, basicamente, esse padrão, essa quantidade de algarismos, define a quantidade de 9, tá? Eu sei que você pode estar perguntando. Brian, mas e se no lugar de 0 fosse 1, por exemplo? Isso é uma pergunta maravilhosa. Por exemplo, vamos lá. Se fosse 1,32, 32, 32, 32, 32. E aí, como fazer? Bom, se no lugar de 0 fosse 1 ou 2, ou qualquer outro número, nós vamos fazer o seguinte. Veja, 1 é inteiro, a parte decimal é 0,32, 32, 32, 32. Bom, essa parte decimal, ela tem um padrão. Os algarismos que se repetem são os algarismos 3 e 2. E, claro, por ser dois algarismos, embaixo eu coloco dois 9. Então, no final é 1 mais 32 sobre 99. No entanto, quando não aparece, o denominador é 1 também. E não dá para somar duas frações que têm denominadores diferentes. Eu tenho que ajustar esses denominadores. Deixando, então, 32 vezes maior embaixo e 32 vezes maior em cima. Ou seja, vai ficar 30... Desculpa, 99 vezes maior em cima e embaixo. É o denominador que tem que ser igual. Aí, Brian, olha lá. 99 sobre 99, mais 32 sobre 99. Agora que os denominadores são iguais, vamos somar. 99 mais 132 dá 131, perfeito? E 131 dividido por 99. Lembra que na soma de frações, nós mantemos o denominador, o de baixo, e somamos os numeradores que é o de cima, perfeito? 131 dividido por 99, pode fazer na calculadora. Dará 1,32, 32, 32, 32, 32, 32, perfeito? Maravilha. Agora, agora, vamos ver algumas questões de concursos sobre o assunto que foram cobradas no ano de 2022. Vamos ver? Primeira questão já vai aparecer na tela para você. Olha só, ao transmitir dados num computador, um supervisor verificou que era necessário realizar o produto, o que é produto? É multiplicação, entre os números 0,3333 e 0,7777, pois o dispositivo só admitia números na forma fracionária. Pergunta, qual é a fração corretamente para ser transmitida? Então, vamos lá. Uma questão que eu acho até relativamente fácil. Veja, 0,333333 é uma dízima periódica que vem da divisão de 3 por 9, perfeito? É um algarismo, um 9. 0,7777 é 7 sobre 9. Maravilha. Então, está feita essa primeira parte, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Tanto 3 quanto 9 aceitam divisão por 3. Vamos simplificar. Então, vai ficar 1 terço vezes 7 sobre 9. Como que multiplica duas frações? Numerador com numerador, 1 vezes 7 é 7. Denominador com denominador, 3 vezes 9 dá 27. Ou seja, basicamente o resultado é 7 em 27, o resultado da nossa multiplicação. Maravilha? Legal? Bom, uma questão fácil para nós começarmos, mas caiu numa prova que era, tinham bastante concorrência, tá? Se não me engano, eu tirei da prova do IBGE, tá? Vamos para a próxima questão agora, ó. Vejamos. Seja M uma dízima periódica onde o período é 6, ó. O número que repete é 6. E o N é uma dízima periódica que o período é 3. O número que se repete é 3. Pergunta, dividindo os números, qual é o resultado? Bom, seguinte, pensa comigo, ó, 6, o N, 6,6666. Então é 6 inteiros, mais 0,666666. Só que 0,6666 é a mesma coisa que 6 sobre 9. Um dígito, um 9. O denominador, quando não aparece, é 1. Para deixá-lo igual, tem que deixar 9. Então eu vou multiplicar por 9 em cima e embaixo. 6 vezes 9 é 54. 54 sobre 9, mais 6 sobre 9. Quando os denominadores são iguais, soma-se os de cima. Então vamos a 60 dividido por 9. 60 dividido por 9, esse é 6,6666. Agora, vamos fazer o nosso N. O N é 2,33333. Então é 2, mais 0,33333. Maravilha. 3, 0,33333 é um algarismo, logo, um 9. 3 sobre 9. Quando não aparece, o denominador é 1. Repara, deixando 9 vezes maior em cima e embaixo, vai ficar 18 sobre 9, mais 3 sobre 9. Confere. 18 mais 3 dá 21. 21 dividido por 9. Legal? Então aí está. 21 dividido por 9 dá 2,33333. Ok. Agora, eu tenho que dividir o N pelo N. Então vamos pegar a primeira fração e dividir pela segunda fração. Como que divide frações mesmo? Mantemos o primeiro e multiplicamos pelo inverso do segundo. Aí está. Como 9 tem em cima e embaixo na multiplicação, simplificamos. E sobrou 60 sobre 21. Tanto o 60 quanto o 21, eles aceitam divisão por 3. 60 dividido por 3 dá 20. 21 dividido por 3 dá 7. 20 sobre 7. Resultado que aparece aqui na letra A. Perfeito? É claro que eu instiguei você aqui, mostrei uma explicação básica. Cabe a parte 2 do vídeo. Como eu disse, tem problemas mais avançados. Mas eu convido você a conhecer lá o nosso Aprova Questões. Tem muitas, dezenas de questões falando sobre dízimas periódicas e trabalho com frações. Um conteúdo muito cobrado em qualquer concurso público que envolva matemática. Então vale a pena você conferir. Conheceu Aprova Questões? Tem 30 dias gratuitos para você testar e tenho certeza que você vai gostar. Tem muitas questões, inclusive, que eu resolvo lá para vocês. Tá bom? Desejo então uma ótima semana. Deixe seu comentário que é a parte 2. Quer algum problema que você não conseguiu resolver? Coloque aí nos comentários. Vai ser uma alegria fazer esse vídeo para você também. Tá bom? Uma ótima abençoada a semana toda. Semana que vem a gente volta. Um ótimo estudo. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Tchau, tchau.